E o prefeito do Recife se reuniu com secretários para monitorar os problemas causados pelas chuvas. Ações de prevenção e deslizamentos de barreiras e drenagens foram reforçadas na cidade. O volume foi grande. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, choveu 186 milímetros, o equivalente a 15 dias de chuva. A cidade ficou um caos e muita gente ilhada. Para discutir sobre o problema, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, se reuniu com secretários, com mobilidade, infraestrutura e defesa civil. A gente está aqui fazendo o monitoramento, estou aqui com todas as equipes envolvidas desde manhã. Foram 186 milímetros de água que choveu entre 2 da manhã e 2 da tarde. Chuva para 15 dias, caindo em apenas 12 horas. E um fato relevante é que em apenas uma hora, vários pluviômetros marcaram 70 milímetros de chuva. Então é uma chuva muito intensa que causa os alagamentos que aconteceram e a gente viu na cidade. A orientação da defesa civil é que os moradores que vivem em áreas de risco deixem o local em períodos de fortes chuvas. Até o início da tarde desta quinta-feira, o órgão recebeu 227 ligações. Dessas, 147 pedidos de vistorias e 80 para a colocação de lonas plásticas. Segundo o prefeito, nenhuma ocorrência de grande porte foi registrada no município. A prefeitura emitiu um aviso para 31 mil moradores de áreas de risco cadastradas. Esses 186 milímetros causaram encharcamento. Os terrenos estão encharcados e a gente precisa da prevenção. As pessoas não podem permanecer em área de risco. A gente conseguiu informar já para 31 mil pessoas via celular para saírem das áreas de risco. Esse é que é o fundamental. Nós já realizamos 28 mil vistorias na cidade. 9 mil pontos de risco estão cobertos com lona para fazer a prevenção. Mas é fundamental, gente, não ficar em área de risco. Até às 11 da manhã foram registrados seis acidentes de trânsito. Dois com vítimas que foram socorridas. De acordo com o prefeito, equipes da INLURB reforçam as ações de drenagem nas áreas mais baixas da capital. O órgão registrou quatro ocorrências de quedas de árvores sem registro de vítimas. Nenhuma ocorrência grave aconteceu, nenhum deslizamento mais grave. Nós não temos vítimas em nenhum lugar da cidade e a gente quer permanecer assim. E é por isso que a gente recomenda que as pessoas não fiquem em área de risco se as chuvas continuarem.